Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrasa a ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim. Mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. Obrigado.